Hoje eu vou ensinar essa pecinha aqui, ó, que eu coloquei lá no meu post. Então, eu fiz aqui um porta-talher pra colocar quatro talheres. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Só que eu procurei em todos os lugares, eu não achei, assim, uma coisa diferente. Eu queria trazer uma coisa diferente. Então, depois de bater muita cabeça e mede ali e faz aqui, aí eu cheguei nesse resultado aqui, ó. Eu gostei bastante, espero que vocês gostem também, ó. Então, ele fica bem assim, depois você fecha. E é pra colocar na bolsa mesmo, né, pra quem tem hábito de levar uma marmita. E aí ele fica bem bonitinho, ó. Hoje nós vamos fazer essa parte um pouquinho diferente. Vamos só dar uma outra opção de acabamento. Então, vai ser bem legal. Primeiro eu quero agradecer aos meus parceiros, a Central Máquinas. Que é de onde veio a minha máquina. É uma Sansei Q4. Se você estiver fazendo um orçamento de máquina e quiser dar uma passadinha lá, tenho certeza que você vai gostar muito do atendimento. E também quero falar da minha parceira de etiquetas, que é a Ju Juciane. Ela sempre manda as minhas etiquetas. Hoje eu vou usar a de cetim, que eles fazem também. Então, eu acho que eu vou usar essa pequenininha aqui, que é por conta da peça. E depois os outros acessórios, quando eu uso, e alguns tecidos também, eu uso lá do meu parceiro Fato Artes. Eles trabalham com sublimação de tecidos no tema que você deseja. Às vezes você não encontra no mercado. Então, eles desenvolvem pra você a arte e aplica depois no tecido. E eles trabalham também com dízimo atelaçado, com pulsores, zíper. Então, tem uma infinidade de coisas lá na lojinha. Depois eu deixo tudo aqui na descrição do vídeo. Todos os links e todos eu tenho cupom de desconto. É só vocês falarem RegininhaM que vocês já ganham desconto lá. E hoje em dia, qualquer desconto é muito bem-vindo, não é verdade? Então, vamos começar, meninas. É pra gente não demorar muito. Então, nós vamos começar aqui, ó. Primeiramente, é com os moldes, ó. Como é uma peça maior que a folha A4, eu dividi o molde em duas partes, ó. Então, ele vai o molde A e o molde B, porque não coube numa folha A4. Então, aqui está uma parte do molde, ó. Eu especifiquei que é o molde A. Então, você vai juntar aqui, ó, com um pedacinho do molde B, ó. Então, não é pra você colar uma folha sobre a outra pra você ter o molde inteiro. É só você encostar mesmo uma folha na outra, ó. Deixa eu virar aqui, acho que dá pra pegar melhor, ó. É só você encostar o molde aqui, que ele já vai sair o tamanho exato, já com as margens de costura todinha. E aqui embaixo, ó, é a parte onde vai o porta-talher. Então, vai ser dois moldes, tá? Um você emenda com o outro, que é pra dar o corpo total da nossa peça. E o daqui de baixo é do porta-talher, onde nós vamos colocar os talheres aqui. Então, acho que essa parte tá bem explicado. Depois eu vou deixar lá nos arquivos do grupo. Aliás, eu convido pra quem não faz parte do meu grupo a dar uma chegadinha lá pra conhecer as meninas e expor seus trabalhos também. Então, é costurices e afins, Regininha Moraes. Serão todas muito bem-vindas. Bom, eu faço o molde pra tudo, como vocês sabem. Me escrevo tudo aqui, o que eu vou precisar. Eu acho que fica bem mais fácil pra gente fazer em grande quantidade. Você não precisa ir na praca, usar cortador e nada. Colocou sobre o tecido, você tem um giz e uma caneta. Já é o suficiente pra você agilizar o processo de corte na hora de você fazer várias peças ao mesmo tempo. Eu vou precisar de um tecido que eu escolher pra ser o topo da minha peça, ó. Então, eu cortei ele maior que o meu molde também. Então, o meu tecido e a minha manta estão maiores que o meu molde. Porque aqui você pode também, pra deixar a sua peça mais durinha, você pode fazer um matelassé. Ou se você tem habilidade, você pode fazer um quilte aqui também. Então, se você deseja fazer um matelassé ou quilte, não corta no primeiro momento do tamanho do seu molde. Pega um pedaço de tecido maior do que o seu molde. A manta também, aqui eu estou usando a manta R2. Então, eu fixei bem direitinho aqui no ferro e vou fazer uma matelassé aqui, bem rapidinho, que é pra dar mais estrutura nessa minha peça. Então, vamos lá. Deixa eu ligar a minha máquina aqui. E aí, você faz isso do jeito que você achar melhor aí. Eu vou virar aqui pro lado da manta, que eu gosto de fazer assim. Então, eu vou fazer só uma costurinha de leve aqui, só pra dar estrutura nessa minha peça. Então, aí você faz do jeito que você achar melhor. Eu vou dar só uma segurada aqui nessa minha manta. Só pra ela ficar mais durinha. Então, aí você faz do jeito que a sua imaginação mandar. Então, eu fiz aqui o meu matelassé, ó, de qualquer forma. Se eu quiser, se você quiser, você pode até cruzar em cima dessas linhas, fica bem bonito também. Deixa eu ver se eu consigo fazer um aqui pra vocês verem. Então, é só você ir cruzando em cima da primeira que você já passou. Isso aqui é bem facinho de fazer. Eu gosto muito desse trabalhinho aqui. Não fica nada assim com regras. A questão é só você brincar aqui mesmo com essas linhas que você passou primeiro. Ficou assim, ó, o meu matelassé feito de qualquer maneira. Mas ele fica bem bonito aqui. É que o meu tecidinho aqui, ele é bem coloridinho. Não dá pra aparecer muito, mas fica bem legal aqui também, ó. Então, agora eu vou vir pelo lado da manta e vou sobrepor o meu molde aqui, ó. Então, eu vou colocar o meu molde em cima da manta e vou riscar aqui, ó. Por isso a importância de você fazer, deixar o seu tecido, a sua manta, um pouco maior do que o trabalho que você vai fazer. Agora, eu vou pegar a minha canetinha aqui e vou riscar todinho o meu molde. Vou transferir o meu molde pra cá. Então, transferi o meu molde aqui. Agora, eu vou deixar ele pra cá. E antes de eu cortar no tamanho do meu molde, quem já tá comigo em algumas lives já sabe, ó. Eu gosto de bater uma costura bem em cima da marcação do molde que eu fiz, pra depois eu recortar no tamanho ideal que eu quero. Então, vamos ver se pegou aqui no tecidinho. Então, agora é só você bater uma costura bem em cima da marcação que você fez. Então, eu bati uma costura na volta todinha. Agora, eu vou refilar essa minha peça do tamanho exato do meu molde. Então, agora eu vou cortar aqui. Só preste atenção pra você não cortar a costura que você acabou de fazer. E já vou deixar essa nossa peça aqui preparada pra receber o restante que vem por aí. Então, ó, o meu topo aqui com o meu tecidinho fixado na manta e matelaçado, agora eu refilei, deixei ele no tamanho exato do meu molde. Então, tá tudo certinho aqui. Nós vamos reservar essa nossa peça que nós vamos pegar. Agora, nós vamos trabalhar com a parte do forro. O forro, ó, é a mesma coisa. No forro, eu não dei esse corte aqui, ó, na diagonal. Eu cortei o tecido inteiro mesmo, ó, mas eu cortei ele maior do que o meu tecido aqui do topo, ó. Eu deixei meio centímetro a mais, que é pra me dar segurança quando eu for fechar essa minha peça. Então, agora eu vou pegar o meu forro. Aqui eu vou dar uma outra ideia pra vocês. Quem já viu umas lives passadas minhas, sabe que eu gosto muito de colocar entretela no forro. Mas, algumas meninas me falaram também que em alguns lugares elas não encontravam entretela. Dá pra fazer também sem a entretela. Eu gosto de colocar entretela, aquela bem fininha de fazer camisa, porque ela dá estabilidade pra trabalhar nesse forro. Mas dá pra fazer sem. Então, hoje eu vou fazer sem, que é pra vocês verem que dá certo também. Então, o meu forro já está aqui. Então, agora nós vamos pegar essa parte do bolsinho aqui, ó. Essa parte de baixo que nós vamos fazer, que é o que está lá no molde também. Então, eu peguei dois tecidinhos, ó. Um tecidinho do principal e um tecidinho do fogo, ó. Então, eu vou virar direito com direito. Vou alinhar todo mundo bem certinho aqui e vou prender, né, pra eles não saírem do lugar. E vamos bater uma costurinha bem aqui em cima, que eu já mostro pra vocês, que é pra dar acabamento nessa nossa peça. Estou fazendo um pouquinho diferente da peça que eu coloquei lá no meu post, ó. Então, eu coloquei direito com direito. Agora, nessa parte aqui que está cortada na diagonal, nós vamos bater uma costurinha aqui de um pezinho de máquina. E depois nós vamos virar o forro pra trás e vamos rebater essa costura. Então, aqui é só você pegar o molde também, ó, e sobrepor aqui em cima, ó. Sempre deixando um pouquinho a mais pra todos os lados, que é pra você ter essa margem de segurança na hora de você ir lá no forro pra aplicar essa pecinha lá. Então, agora eu vou bater uma costurinha bem aqui na beiradinha, com o pezinho de máquina. Dá o retrocesso aqui, que é pra não desmanchar, né, a sua costurinha. E vamos fazer uma costura aqui, que é pra prender o forro e a parte externa da nossa peça. Ó, então eu bati uma costura aqui com o forro e o tecido. O peito principal virado pra eles, ó, direito com direito. Agora é só desalfinetar aqui e levar esse forrinho, ó, tudo lá pra trás. Aí você vem aqui nessa hora, você vem aqui no ferro e dá uma passadinha, que é pra abrir essa costura aqui, que é pra ficar bem bonita a sua peça. Então, eu vou fazer isso aqui na minha, vou abrir essa minha costura e levar o forrinho lá pra trás, pra gente prespontar essa peça, ó. Arruma bem direitinho aqui, que é pra ficar todo mundo bem bonitinho. Porque o segredo de uma peça bonita é o capricho que você tem na hora de fazer ela. Então, não tenha preguiça, use o ferro, assenta bem suas costurinhas, bem direitinho. E aí nós vamos passar uma costura de presponto aqui, que é pra dar acabamento nessa nossa peça, ó. Então, abri primeiro as costuras, levei o forrinho lá pra trás e vou prespontar, que é pra dar acabamento nessa nossa peça. Então, vamos bater uma costurinha de presponto, que é pra dar acabamento nessa nossa peça. Então, eu dei um presponto aqui, ó, daí a peça ficou bem bonitinha. E agora nós vamos fazer a seguinte marcação aqui nessa peça, ó. Nós vamos marcar o meio da nossa peça. No molde vai tá tudo marcado pra vocês. E aí eu vou marcar o meio dessa minha peça, que nós vamos fazer umas marcações, que é onde vai ficar os talheres, né? Então, eu marquei o meio e agora eu vou marcar dois e meio pra cada lado. Ó, então eu fiz aqui, ó. Eu fiz as quatro divisórias, ó. Uma, duas, três, quatro. O que sobrar, você deixa do jeito que tá, que você vai precisar de um espaço pra você colocar o seu botão. Então, agora, ó, nós vamos lá na parte do forro e nós vamos centralizar, ó. Vou dar retrocesso aqui, porque eu vou bater uma costura só. Ó. Ó, então eu já fiz todas aqui as divisórias, ó, onde vai o nosso corte, onde vão os talheres. E agora, assim, ó, eu vou pegar a minha parte aqui do meu tecido que está com a manta e vou sobrepor o meu forro bem aqui, ó. Ó, aqui é o que eu quero mostrar pra vocês que tem que prestar atenção na hora de fazer esse corte, ó. Então, eu vou alinhar todo mundo aqui, que nós vamos marcar onde vai o nosso botão primeiro. Então, alinhar todo mundo aqui. Eu vou simular que essa minha peça esteja pronta pra me marcar onde eu vou querer colocar o meu botão, uma das partes do meu botão. Então, eu vou simular que a minha peça está pronta, que é os talheres. Aí, você dobra aqui, ó, pra você marcar onde vai o seu botão. Então, estica bem certinho aqui, que é pra não dar errado. E aí, ele vai vir bem aqui, ó. Então, ele vai alinhar aqui uma com a outra, ó. Então, eu vou dobrar aqui e vou marcar aonde eu quero os meus botões, ó. Eu vou ver aqui no meu quanto foi, quanto eu entrei aqui, pra dar uma medida mais ou menos pra vocês. Então, eu, 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 da beira pra dentro da peça, eu marquei dois centímetros e coloquei o meu botão, ó. Então, eu vou vir aqui, aí eu pego bem na beiradinha aqui, ó, que eu quero que o meu botão fique bem centralizado. Nem muito na beira e nem muito lá em cima, ó. Então, você sobe aqui também uns dois centímetros aqui. Dois centímetros pra cima e dois centímetros da beira pra dentro, ó. Então, eu vou colocar onde vai ficar o meu botão. Então, eu vou marcar aqui agora, eu sempre coloco um alfinete. Que é pra me dar segurança na hora de eu colocar esse meu botão. Então, eu coloquei o alfinete e já vou marcar aqui no forro onde eu quero. Então, vai um botão nessa parte de baixo e outro botão aqui bem na parte de cima, ó. Na parte maior aqui. Lembrando que você não pode colocar muito aqui na beiradinha, ó. Porque você ainda vai fazer uma costura pra fechar e vai rebater a peça depois. Agora, eu vou pegar a minha balancinha e vou colocar uma das partes do meu botão, que eu vou deixar tudo prontinho pra hora que essa peça estiver pronta. Eu não preciso, né, não dá trabalho pra mim colocar o meu botão aqui na parte do forro. Então, eu vou vir com o meu botãozinho aqui, onde eu fiz a marcação. E vou colocar uma das partes aqui, ó. Eu tô usando o botãozinho de fitas. Eu sempre coloco embaixo a parte maior do botão. Eu não sei se é assim, mas eu gosto de fazer dessa forma. Então, eu vou colocar um aqui. E vou colocar outro do outro lado. E aí, quando a gente fechar a peça, esse botão já vai estar bem certinho aqui. Não vai dar problema lá no final. E aí, vai ficar todo mundo embutido bem bonitinho aqui também, pra dar o acabamento que a gente quer. Então, tiro daqui agora. A outra parte só vou colocar lá no final. E aí, o meu botão já ficou aqui, ó. Uma das partes do meu botão já ficou fixado aqui. E ele está todo embutido aqui no forro. Agora, nós vamos fazer essa fitinha que vai segurar aqui, ó. Aqui, eu só fiz um bracelete pra prender ele. Mas, nesse modelo, eu vou fazer num formato de lacinho. Então, eu vou pegar uma tirinha de tecido, ó. De quatro centímetros de largura. Deixa eu ver quanto que eu cortei o meu aqui. Eu cortei sessenta centímetros. Então, eu vou dobrar ele aqui no meio, ó. Eu vou encontrar as duas pontinhas. E vou dobrar de novo e vou rebater uma costurinha aqui, que é pra dar acabamento nessa nossa peça. E vou bater uma costurinha de acabamento bem nessa tirinha que a gente colocou aqui. E nós vamos fechar essa nossa peça com um lacinho. Mas, depois, lá no molde, eu vou deixar a medida, como eu fiz esse outro modelo, que é só uma abraçadeira, caso você queira fazer desse formato. Ó. E já vou deixar ela prontinha aqui, ó. Agora, aqui também, eu vou marcar onde eu vou querer colocar ela, ó. Então, lembrando, ó, que a nossa peça vai fechar aqui. Daí, você coloca a faca, que é a maior, pra você demarcar isso aqui, ó. Então, você colocou a faca aqui. Aí, você vai ver aonde ela vai dobrar, ó. Então, ela vai dobrar aqui. Ou então, você só encosta um com o outro aqui, encontrando. E aí, você marca com a caneta, que é aonde foi a dobra do nosso tecido, ó. Então, a dobra está aqui. Então, agora, eu vou marcar esse meio, pra eu saber onde eu vou colocar essa fitinha, ó. Então, agora, é só você unir aqui e marcar o centro dessa nossa peça, ó. Então, a minha fitinha, ela vai ficar bem nessa marcação aqui, ó. Então, ela está marcada aqui, ó. Eu dobrei aonde está, onde ela vai encontrar, ó. Dobrei. Ela encontrou aqui onde está o meu porta-talher, ó. E aí, a partir dessa dobra, eu marquei o meio, que é pra me sobrepor essa minha fitinha, onde nós vamos fechar essa nossa peça. Agora, vamos lá. Já vou deixar aqui também, todas elas bem prontinhas aqui. Agora, aqui, é só você dobrar ela ao meio e prender aqui com uma costurinha bem na beiradinha, que é pra gente já deixar todo mundo organizado aqui, pra quando a gente fechar essa peça, vai estar todo mundo certo no lugar. Aqui, nessa hora, ó, pra essa fitinha não atrapalhar você, você coloca ela aqui dentro de um dos compartimentos aqui, ó, só pra prender mesmo, pra ela não atrapalhar você. Agora, assim, ó, eu vou pegar o meu topo, que a gente fez primeiro, que a gente matelaçou, e vou virar, ó, direito do meu forro com o direito do tecido, ó. Então, nessa hora que eu falo que é bom você cortar um pouquinho maior o seu forro, que é pra você ter segurança na hora de finalizar essa peça. É uma peça bem rápida de fazer, mas agora eu vou marcar, vou prender todo mundo aqui, ó, lembrando que o meu forro está maior que o meu tecido principal, que é pra você ter essa margem de segurança, caso ele não venha sair, né, se ele sair um pouquinho do lugar, você já acerta, ó. E aí, ó, coloquei todo mundo aqui, eu vou deixar aqui na parte de cima, ó, um espaço que caiba minha mão, que é pra onde eu vou desvirar essa peça, ó. Então, eu vou marcar aqui, e vou começar a costurar essa minha peça, dou bastante retrocesso, vou na volta inteirinha com o pezinho de máquina, e vou parar nessa outra marcação e vou dar bastante retrocesso. Então, agora é só fechar todo mundo aqui, que está todo mundo junto aqui, ó. Um pezinho de máquina, dá bastante retrocesso, que é pra gente poder desvirar essa nossa peça. Aí, é só tirar os alfinetes aqui agora e refilar tudo que sobrou a mais, ó. Aqui, ó, aqui é onde eu vou desvirar a peça, eu não corto rente aqui do tamanho do meu molde, ó. Então, eu dou um pique aqui no sentido contrário, cuidado pra não cortar a costurinha que você acabou de fazer. Essa sobra aqui ajuda você na hora de virar o seu tecido pra dentro. E agora, o resto você pode refilar todo mundo aqui, e deixar todo mundo no tamanho que está aqui, a nossa parte que está com a manta. Agora, eu estou tirando todas as sobras do forro, é somente do forro que você vai cortar. A parte que está com a manta, você deixa do jeito que está. E aqui nas quinas também, ó, você dá uma quebrada aqui, que é pra ficar uma virada bem bonitinha, não ficar com excesso de costura. Então, corte aqui as quininhas também, e corta agora tudo que está sobrando a mais do que o seu tecido do topo. E aí, ficou assim, ó, por onde nós vamos desvirar, eu deixo o forro um pouquinho maior, e aqui também eu dou um corte aqui no sentido contrário, que é pra poder desvirar essa peça. Agora, é só ir com bastante cuidado e desvirar essa nossa peça. Acerta bem os cantinhos e vira com bastante cuidado. E aí, a nossa pecinha já está tomando forma. Agora, eu vou vir lá no ferro, e vou acertar todo mundo aqui, antes de eu fechar essa peça, e prespontar ela todinha pra dar acabamento. E acerta todinha o seu tecidinho. Bom, todo mundo certinho aqui, com a exceção dos molhados, né? Agora, aquela parte maior do forro que eu deixei, ó, como você deu aquele pique no sentido contrário, ele já entra bem certinho lá dentro, sem sofrimento, ó. Aqui, eu costumo usar uma cola também, então eu vou prender aqui com um tri, que é pra essa beirada não desvirar. E quando a gente rebater essa peça, ela já, a própria costura do rebate, do acabamento, já faz fechar essa abertura que a gente usou para desvirar a peça. Então, agora, eu vou prespontar a minha peça todinha, acerta todo mundo aqui, bem bonitinho, e vamos finalizar esse nosso corda-talher. Eu vou vir pro lado de cá, ó, do lado do forro, por conta do botão, que é pra mim ver onde ele está. Então, agora, você pode dar um acabamento do ponto que você desejar. Ó, rebati a minha peça todinha, pra dar o acabamento aqui. E agora, nós vamos com o próprio botão que está aqui, a gente já marca aonde vai ser o próximo, né? Que seria a outra parte de cima, ó. Então, você dobra aqui, bem certinho aqui, encontra aonde vai o estalher com a parte de cima, e aí é só você vir aqui e pressionar, que você já consegue marcar aonde vai o próximo botão. Vou pegar a balancinha de novo, e vou mudar aqui a matriz. É pra gente colocar a outra parte do botão. Então, agora, eu vou marcar o próximo, deixa eu tirar aqui da frente, que é pra vocês verem. Agora, aperta bem aqui, ó, que é pra marcar. Aí, com o próprio furador, eu já marco aonde tem que passar o meu botão, ó. Então, eu já vou marcar aqui onde vai o outro botão, e já marco tudo de uma vez. E aí, quando eu for pra balancinha, já vai tá todo mundo marcado bem certinho. Então, agora, é só sobrepor aqui os nossos botõezinhos. Vamos do outro lado agora. Se você quiser, você pode colocar um botão de imã também, mas a intenção não é deixar uma peça muito cara, né? Então, esses botõezinhos aqui, Ritas, ele acaba ficando, assim, com preço mais em conta. Porque se você for colocar o botão de imã, com certeza ele é mais fácil pra você abrir e fechar o manuseio, é bem melhor. Mas, em compensação, você vai ter que colocar no final das contas do valor do seu produto, você vai ter que colocar o valor do botão que você usou. Então, eu prefiro, nesses casos, assim, como é uma pecinha rápida, pra você ganhar um dinheiro rápido, você já colocar mesmo esse botão Ritas aqui, que ele é mais em conta. Agora, ó, nossa peça está assim, ó, é só a gente fechar aqui com os botõezinhos, ó. E aí, ela ficou dessa forma aqui, ó. Tá? Então, agora eu vou colocar os talheres aqui dentro. Esse espaço aqui, ó, você pode me perguntar, mas por que vai sobrar isso aqui tudo? Essa sobra aqui é pra você poder colocar o botão, e quando você colocar o talher aqui dentro, não vai influenciar na hora de você colocar, de você fechar. Eu vou colocar aqui que você vai acabar entendendo, ó. Então, é um espaço que eu preciso pra fechar essa minha peça sem problema, ó. Ó, daí o meu talher ficou aqui, ó. Se eu não tivesse dado esse espaço antes de fazer essa marcação, por exemplo, se ele ficasse aqui, ó, a faca já ia ficar bem em cima do botão, ia dificultar na hora de fechar. Então, esse espaço aqui, ele é necessário, não é pra colocar nada aqui, é só mesmo pra garantir que você vai ter acesso fácil no botão, ó. Então, agora é só vir aqui, fechar a nossa peça. E aí, é só você dobrar ela, ó, e finalizar com essa fitinha de... que a gente acabou fazendo um lacinho aqui, ó. Aí, eu vou dar um lacinho aqui, que eu acho que ficou bem bonitinho assim também. Ó, aí a peça ficou assim, ó. Aqui também, ou você pode fazer ela mais fininha e passar uma miçanga maior, fica bem legal também, mas eu costumo dar um nozinho aqui, ó. Eu acho que fica bonitinho também, pra não precisar você dar acabamento nessa fitinha, porque ela acaba sendo muito pequenininha, né? Então, eu vou dar um nozinho aqui, que é pra finalizar esse nosso lacinho, pra ele ficar bem bonitinho. Ou então, você pode cortar como um laço também e passar termolina na beira, que daí ele não vai desfiar. Então, eu vou dar um nozinho mesmo. E aí, a nossa peça ficou assim, ó. Espero que vocês tenham gostado. Luísa, muito boa. Aí, ó. Aí, agora pra tirar aqui, ó. Aí, ele vai ficar nesse formato, ó. Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam aí, vendam bastante. E pra todas as meninas que me prestigiaram hoje, muito obrigada por vocês estarem aqui, por permitirem que eu tenha entrado na casa de vocês, pra ensinar um pouquinho do que eu sei pra todo mundo. Eu faço com muito carinho e é assim, meninas. Um beijo no coração de cada uma e até a próxima live.